Manazinha Célio Said, sempre lançando coisas interessantes para nós. Dessa vez é uma revista sidefit ao povo que malha, né? Ao povo que precisa de uma nova alimentação, que precisa saber de várias coisas para ficar sarado e bem com a vida. Estou aqui com ele ao meu lado e essa gatona que é a capa da revista, que é a Brunella Dantas, olha. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse lançamento. Maninho, adoro quando eu vejo que tu já pá, lançou. É porque tem que ser assim, né? Trabalha na surdina e já anuncia o produto pronto. Como foi essa ideia? Porque realmente é um universo incrível, né Célio? É, na verdade é um filão incrível, né? Um filão porque, assim, a proposta da revista é atingir um público alvo. Tanto o fit como os aspirantes a fit ou fitness. E onde que eu ia encontrar esse público? Nas academias. Então, é o mesmo público que consome, que viaja, que compra roupa, que faz tudo, né? Porque hoje, para você frequentar uma academia, você tem que ter um poder aquisitivo legal. Porque não é só a mensalidade, são os suplementos, as roupas que você vai para a academia. Até o perfume que você usa está incluído em uma lista de consumo. Então, eu peguei justamente esse público para trabalhar e deu super certo. E essas revistas a gente encontra aonde? Elas são compradas, vendidas? Como é que é? Nessas revistas, elas são distribuídas gratuitamente em todos os balcões das melhores academias de Manaus. E justamente para esse acesso, né? Para ter esse acesso. Porque a proposta dela é que com o tempo a gente vá diminuindo a quantidade de exemplares e as pessoas vão migrando para o site. Assim como a proposta dela é migrar para o site, então, para o virtual. Então, com o tempo ela será só virtual. Mas até as... acho que até a oitava, a nona, até a décima edição dela vai ter o físico e o virtual. Mana, me conta tudo da tua vida desde que tu nasceste. Tu já nasceste assim, manazinha, linda? Pelo contrário, assim, toda a minha adolescência eu fui super gordinha. Sofria bullying. E como é que você decidiu entrar para a malhação? Então, há cinco anos atrás eu casei com o personal. E aí foi mais fácil adequar toda a rotina, toda a rotina dele de qualidade de vida, de atleta. E aí virou hábito. Tu és fisiculturista? Isso. Na realidade eu sou cirurgiã dentista e nas horas vagas eu sou fisiculturista. E aí, mas tem uma categoria mais light, porque tu não é daquela marombeira, não. Não, não. Eu sou da categoria wellness, que é considerada até uma das categorias mais femininas e mais charmosas, assim, do mundo fitness. E você tinha esse corpo ou foi desenvolvendo com a malhação? Então, depois que eu emagreci, eu fazia sempre questão de manter um peso, ah, eu quero pesar 60 quilos. E aí depois eu fui querendo mais, não, eu quero ficar mais torneada, não, eu quero ganhar mais volume. E aí a gente foi trabalhando no decorrer dos anos até chegar nesse limite, assim, que o Célio costuma dizer que eu estou na linha tênue, assim, tá? Eu estou no ideal, eu não posso passar disso e nem ficar abaixo. E me diz uma coisa, quanto tempo tu malhas e se é todo dia? É diariamente, cinco anos, sete dias por semana. Aí a gente se dedica, faz exercício aeróbico, faz uma sessão estética. Quanto tempo? Uma hora. Só? Só, e o restante do dia é com a dieta, que é o mais difícil. Ah, aquela coisa de comer bem regrado, porque a alimentação ajuda a ganhar massa, isso? 100% e as pessoas que acompanham a minha rotina acham super estranho, assim, porque eu ando com uma bolsa de marmitas e, por exemplo, no café da manhã, que eu tinha um costume, ah, eu quero a minha tapioca, quando estou com manqueijo, meu café é preto. E agora, assim, mudou tudo, né? O que é que você come? Ah, é basicamente frango, batata doce. No café da manhã? É. Jura, manazinha? É. E no almoço? Então, no decorrer do dia, basicamente isso, frango, batata doce, ovos. Na realidade, é um nutrólogo que vai adaptando toda essa dieta de acordo com as minhas necessidades. E tu te sentes muito bem, obrigada. Sim, mas como ninguém é de ferro, fora de épocas de campeonato, eu costumo abusar bastante. Eu aproveito. Come chocolate, docinho? Bolo, comida regional, que é o que eu mais amo. Bacana. Olha, manazinha, show de bola, o mundo é fit, né, Sérgio? Isso. O mundo mudou e a gente precisa se desenvolver. Bom, qual é o site que as pessoas podem acessar para ver? O site é o sidefitmag, escreve em M-A-G, ponto com. E aí tem o Instagram também, que é o mesmo endereço, Facebook, estão em todas as redes sociais. Arrasou, esse é o Célio Said, que é o fotógrafo top das estrelas. Nove entre dez gostam de ser fotografada por ele, porque ele entende a alma feminina. E lançou essa revista linda, que é a sidefit. Parabéns para vocês, parabéns para você. Não diga, quando eu crescer mais um pouquinho, eu quero ficar igual a ela. Será que dá ainda tempo? Sempre, sempre tem tempo, sempre tem tempo. Será que dá, manazinha? Ah, você já é linda. Eu que quero chegar, eu que quero chegar com o seu corpo, o seu alto astral, a sua simpatia, com certeza. Ai, obrigada. Tchau, tchau.